Música Salve, salve, Rapa, quem vos fala aqui é Fabiano King E hoje nós estamos aqui no canal Santo Remédio E nós vamos falar novamente sobre sanção Cara, esse homem foi um homem muito sábio Mas mesmo em sua plena sabedoria, ele também tropeçou Fique aí então com a vinheta e voltamos então com a mensagem do dia Música Então hoje nós leremos sobre Eclesiastes no capítulo 2, no versículo 10 que diz a seguinte situação Não me neguei nada que os meus olhos desejaram Nem privei o meu coração de alegria alguma Pois me alegrei em todo o meu trabalho e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço Salomão, nesse contexto aqui de Eclesiastes Ele começa a falar sobre os prazeres, as riquezas, as felicidades Mas também fala sobre as infelicidades Porque ele começa a falar em alguns momentos que tudo que ele conquistou foi extremamente vaidade Que não havia proveito algum nas coisas que ele tinha até então conquistado Eu não sei como está exatamente sua vida Mas como nós já mencionamos em mensagens anteriores Há pessoas que traçam metas e projetos Para apenas preencher o seu vazio ou preencher o seu ego Mas estas coisas é certa que após a sua plena conquista Há um vazio Há realmente aquela falta de preenchimento E isso faz com que a humanidade corra sempre atrás de algo novo Sempre atrás de uma novidade Por exemplo, um celular que é utilizado hoje Daqui a um mês é lançado um outro Há pessoas que se desesperam para ter um novo equipamento Há pessoas que se desesperam E às vezes a única coisa que mudou nesse novo celular A única coisa que mudou então De modernidade foi apenas um S, um C, um X Mas a funcionalidade continua sendo a mesma O que eu quero dizer é que muitas vezes nós corremos atrás Como Salomão escreve Nós corremos atrás do vento De coisas que não vão edificar E o pior disso tudo Que o vazio que essas coisas promovem Depois é algo horrível E essa é uma das causas que geram depressão E essas são situações que geram angústia Porque as pessoas então começam a correr Começam a lutar Começam a tentar preencher os seus vazios de algumas formas O interessante é que a sociedade sempre empurra a humanidade Por um ponto em que a pessoa fala Eu preciso de mais Vou dar outros exemplos Que coisas interessantes que acontecem Por exemplo, quando você é jovem Todo mundo cobra para que você dê o primeiro beijo Então você se desespera Porque você ainda não sabe beijar Depois, a sociedade empurra Para que você arrume uma namorada Ou um namorado E aí começa aquela cobrança Nossa, tu já tem tantos anos de idade E não tem namorado Não tem namorada Depois, começa a cobrança sobre os estudos Não, porque você já tem que pensar numa profissão E muitas vezes as pessoas são empurradas É certo que essas coisas são frutos da vida Em cada etapa que nós vivemos É uma cobrança diferente É uma cobrança diferente Isso é normal Mas o que nós podemos dizer disso é Cuidado com a cobrança excessiva A cobrança excessiva No ponto aqui Que acontece com Salomão Foi uma cobrança tão excessiva Que Salomão então começou a entender Que tudo era vaidade E ele diz Lá no primeiro versículo Do capítulo 2 de Eclesiastes Eu disse a mim mesmo Vem, experimenta a alegria Desfruta o prazer Mas isso também era ilusão Depois de ter vivenciado um pouco de tudo Ele entendeu que muitas coisas É realmente ilusão Agora Não vá você agora parar Com essa mensagem E falar Bom, eu não vou mais estudar Eu não vou mais trabalhar Eu não vou mais fazer minha faculdade Não é isso que eu quero dizer Mas eu quero dizer Que você precisa trazer Jesus Para o centro da sua vida O equilíbrio Quando você então encontra Jesus E essa paz que realmente Ele traz É um equilíbrio E esse equilíbrio É que a humanidade precisa Porque nós sabemos realmente Quem somos Quando nós vamos Para o nosso quarto Quando nós sentamos Na nossa cama Muitas vezes Quando nós estamos sozinhos Nós refletimos realmente Quem somos E eu gostaria que você pensasse um pouco Quem é realmente você E no versículo 2 Ele diz Conclui que O riso é loucura E que a alegria De nada vale Tem muitas pessoas então Que buscam alegria no dinheiro Ah Dinheiro é importante Com dinheiro eu compro tudo Você pode comprar tudo realmente Mas até hoje Eu não conheci ninguém Que conseguiu Transladar Toda a sua riqueza Para o mundo dos mortos Você conheceu alguém Alguém já veio Alguém já veio falar para você Que está usufruindo Do seu cartão de crédito Que está usufruindo Da sua Ferrari Do seu Porsche Do seu mega apartamento Então A gente começa a entender Que algumas coisas Que nós temos Cultivado São instrumentos de morte E ele diz mais ainda No versículo 4 Fiz obras magníficas para mim Construí casas E plantei vinhas No versículo 5 Ele diz Cultivei jardins e pomares E plantei neles Árvores frutíferas De todas as espécies Fiz reservatórios de água Para irrigar os bosques verdejantes Comprei escravos e escravas E tive escravos Que nasceram em minha casa Também tive mais gado E rebanho De todos os que viveram Em Jerusalém Antes de mim Também eu acumulei Prata e ouro Tesouro dos reis E das províncias Escolhi cantores E cantoras E desfrutei Desfrutei Das delícias dos homens Mulheres em grande números Gente Salomão viveu Uma grande urgia Vamos lá Vamos pensar um pouco Viveu uma grande festança Todo dia era uma balada Todo dia era algo novo Gente Mas no final Ele entendeu Que tudo isso Era correr atrás do vento Tenha um norte na sua vida Tenha uma direção na sua vida Ter uma boa casa Ter um bom carro Isso é importante Também Mas o mais importante É ter a paz de espírito Que somente Jesus pode dar Talvez você é jovem Você não está nem aí pra nada Não liga pra aquilo Que seus pais dizem Não liga pra aquilo Que os mais velhos dizem Pra você Pouco importa Mas saiba de uma coisa Tudo que você plantar hoje Amanhã você será cobrado A vida é assim A vida é assim Aquilo que você planta hoje Amanhã você colhe Isso não é uma coisa aqui Do Fabiano King Não é uma invenção minha Mas eu sei que Se eu plantar limão Eu não vou colher abacate Aquilo que eu planto Eu colho Então eu preciso plantar Coisas boas Para mais tarde Colher coisas boas E Jesus quer nos ensinar A plantar coisas boas Para que no futuro Nós não venhamos ter Uma vida de frustração Uma vida de angústia Mas que possamos ter Uma vida de realização Uma vida que você pode Até mesmo dizer o seguinte Olha, eu estudei Sou realizado nos meus estudos Fiz minha faculdade Escolhi minha profissão Os meus pais me auxiliaram Com sabedoria E hoje eu compreendi realmente O que é ter essa realização Gente, isso é belo Do que você viver uma vida insana Correndo atrás do vazio Preenchendo o seu vazio Com vazios Preenchendo o seu vazio Com coisas que não vão edificar Gente, há diversos canais No Youtube Há diversas matérias No Google da vida Você vai se perder Em tantas coisas Que o mundão oferece Mas o engraçado Que após essa busca Se você não tiver Uma paz de espírito De nada serve Então eu quero deixar Essa reflexão Para que você medite Um pouco mais E compreenda Que Deus tem um pouco mais Para satisfazer O desejo da sua carne Eu quero dizer Que Deus tem um pouco mais Para satisfazer O desejo da sua alma Eu desejo que você tenha um encontro Para que Deus testifique No seu espírito E aí então você vai ver Que Esses três entes importantes Que é o nosso corpo A alma e espírito Precisa estar em equilíbrio Com Deus Para que tudo vá bem Para que tudo possa ir Tranquilamente Sem que as coisas Chegam aos seus Êxtases Aos seus extremos Mas que você possa ter Uma vivência melhor E mais tranquila E que essas cobranças Que a sociedade impõe Possa realmente Ter um outro peso Porque você estará pautado Na palavra da vida Que é a Bíblia Deus abençoe Até o próximo vídeo E é isso aí Fui Tchau, tchau gente Deus abençoe Tchau Tchau